O fenómeno raro captou a curiosidade de todos. No domingo, a água do famoso Grande Canal de Veneza estava com cor verde florescente. O presidente da região italiana de Veneto, Luca Tzaia, disse que a polícia está a investigar o caso. Especula-se que ativistas ambientais possam ser os responsáveis. As autoridades recolheram amostras da água para análise.